E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera É o seguinte, vou partir pra aquele evento novo lá, entendeu? Contrabandista e vamos com tudo Mas eu vou traçar uma estratégia diferente agora, entendeu? Meu camarada Eric, aí um inscrito meu, falou que um conhecido dele, David, tem uma estratégia top, muito top mesmo Que é pra você pegar o terceiro container, o container vermelho, sem usar arma nenhuma, galera Só o kit médico, beleza? Então eu conto com o apoio de vocês aí pra assistir o vídeo até o final Que eu vou tentar fazer essa estratégia, se der certo, galera, vai ser muito top Mas se der errado, vocês vão ter uma ideia do que é a estratégia, pra vocês tentarem fazer aí também, beleza? Tentar e ver se vai dar certo, que vamos ver se vai dar certo comigo também Olha o que eu tô levando aqui, galera, tô levando essas paradas aqui, ó, deixa eu até trocar aqui Vou colocar essa parada aqui no lugar do kit médico aqui Vou ativar a torreta, a torreta só vou ativar no... No 3, eu posso até ativar agora também, não sei Eu vou pegar essa glockzinha aí, quando chegar no nível 3, vou deixar com o boot lá, né? Vou deixar a atadura com o boot, vou deixar também a... uma dessas facas aqui com ele Vou pegar um... vou pegar essa daqui, beleza? Vou segurar a AK-47 pra última etapa, né? Se caso precisar, beleza? E aqui, galera, na nossa moto nós tomamos equipamento aqui pra gente dar a moral lá pro boot, lá pro Tom, né? Vamos ver se o Tom dessa vez não vai meter o pé e largar a gente na mão, né, galera? Sentiu que tá morrendo e pega e mete o pé e... Acha que, porra, tubarão é... 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 Carne de pescoço, 100% pra invadir aquela parada toda lá, entendeu? Depois eu venho no vendedor ali, ó Tem caixa de ajuda, tem vendedor, rapaz, tem... Tem tudo aí de direito aí, beleza, vamos lá, vamos lá Vamos botar um... Correio aqui, galera, vamos botar um correio aqui Tomara que dê certo Galera, antes da gente começar aqui, deixa o like aí Se inscreve no canal se você não for inscrito e marca aquele sininho pra não perder mais nenhum vídeo do canal, beleza? Então, galera, eu peço que você assista esse vídeo até o final Porque o final vai ser épico Vamos ver, hein, galera? Vamos ver se o tubarão vai conseguir montar a estratégia Quando chegar no último container lá Eu vou explicar pra vocês como vai funcionar essa estratégia aí E vamos que vamos, galera Vamos que vamos que... Aqui nós é insanidade pura, galera É insanidade pura Vamos lá, ó Beleza Vamos fazer o seguinte aqui, ó, galera Vamos jogar pra cá, não dá, né? Tem que pegar de um em um aqui, beleza Show de bola Tá maneiro, tá maneiro Vamos invadir com tudo aqui, ó, galera Beleza, show de bola Já vamos equipar aqui o Tom aqui, ó Já vamos botar essa atadura aqui pra ele aqui Vamos colocar um facão aqui, beleza Show de bola Vou segurar um facão pra mim ali Vamos botar um coletezinho aqui O chapéuzinho aqui pra ele aqui A bota E a camisa Repara, galera Aqui eu tô com um facão sobrando só Entendeu? E três armas Vamos ver se a gente consegue fazer uma parada top aí Vamos colocar aqui Vamos reparar Reparamos aqui, beleza Show de bola Vamos sem enrolação aqui Vamos pegar o primeiro contêiner aqui, galera E vamos que vamos, galera Vamos apertar aqui de novo aqui Que ele pegou, meteu o pé Vamos com tudo aqui Que a gente vai deixar passar o zumbi aqui não, galera O zumbi não vai passar aqui mesmo Beleza, tá chegando ali Entendeu? A estratégia é essa daqui Vamos que vamos Vamos lá Vamos esperar chegar aqui, né Chegou aqui, ó Vamos deixar ele Tapecar todo mundo aí não Vamos, vamos Nós aqui tudo ajudando aqui, galera Rapidão aí Beleza Show, ele já meteu o pé Vamos lá Eu encostei naquele ferro ali Quando encoste naquele ferro ali É sinistro, né, galera É sinistro mesmo, beleza Show de bola Ele mete o pé ali, ó, galera Ele mete o pé Não fica na parada não Vamos ver aqui, ó, galera Vamos ver como é que tá aqui, ó Tá no começo ainda, né Tá no começo ainda Agora vem uns rapidão aí, ó, beleza Show já caiu pra torreta A torreta tira 10 Mas tira muito rápido mesmo O sangue deles Então, ó Já tá invadindo ali, ó, beleza Show de bola, ó Tá muito fácil É muito fácil Beleza, até aqui, beleza Tô indo bem, né Tô indo bem Deixa eu ver aqui como é que ele tá de vida É num dia, né, como é que ele tá de vida, né Isso aí Cadê, cadê o zumbi daqui, galera Cadê, ó, rapaz Zumbi pra caraca, malandro Ih, rapaz, ele escorre mesmo, ó A torreta vai derrubar um lá Ainda bateu na torreta, hein, galera Que isso? Que zumbi é esse aqui? Passou direto ali, rapaz Show Tá maneiro Não pode destruir a nossa torreta ali, hein, galera Eles tentam sempre pegar a torreta Esse que é o grande detalhe Pode ser que a torreta atrapalhe a gente Beleza Tô com... O Tom tá com 94 de vida Tá melhor do que a gente, hein Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, ó Tá finalizando Vai finalizar e vai aparecer outra horda Será? Aparecer outra horda ali, ó Beleza, show Tapeca aí, ó Beleza Vê o gordão, galera Vê o gordão Demos mole aí, beleza Show Será que dá pra equipar o... O outro lá não dá pra equipar não, né, galera Infelizmente não dá pra equipar Show de bola Vamos lá, vamos lá Vamos com tudo aqui Que a gente tá com as paradas aqui, ó Olha isso, hein, galera Tomou bem na fita aí Vamos comer uma cenoura aqui Show Beleza Vamos ver que esse camarada aqui, ó Precisa de alguma coisa? Não precisa de nada Vamos ver esse baúzinho aqui, ó Vamos ver esse baúzinho aqui, ó O que que eu vou fazer, galera? Ó, presta atenção Se liga na parada Vou recolher tudo que tem aqui nesse baú Beleza? Vou recolher aqui, ó A estratégia é essa, tá? Recolher tudo que tem nesse baú aqui Vou pegar a minha moto E vou meter um dirigir aqui, hein, galera Vou meter um dirigir aqui Rapidão aqui Vou levar as paradas lá pra minha casa De jogar tudo lá dentro daqueles caixotes lá E vou voltar O vídeo vai ficar um pouquinho longo Mas eu espero que vocês assistam até o final, tá, galera? Pra vocês se ligarem na estratégia aqui da parada, valeu? Vamos lá que tem combustível pra caramba aqui, ó Tem evento da moto Ele termina em dois minutos Rapaz, vários eventos aqui, ó Pra tudo de uma vez Quero evento do navio aí, ó Quero evento do navio No evento mais fácil que tem, né? Mais fácil que tem Mas vamos lá, vamos lá Que a gente vai pegar tudo que tem direito aqui Show de bola Depois a gente vai zerar o container 2 ali E vamos que vamos Não vi nem se eu tô com um Se veio alguma arma aqui pra gente aqui, hein, galera? Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, beleza Show Cadê? Vamos lá nos últimos baú aqui, ó Vamos aqui Esse baú aqui tá vazio Ó, essa aqui a gente tira Vou deixar aquelas armas ali, hein, galera? Vou deixar aquelas armas ali, beleza? Show Vamos tirar tudo que tem direito aqui, hein? Beleza, beleza Beleza Capuzinho Vamos deixar aquela arma de parada ali E vamos meter o pé, hein, galera? Vamos meter... Opa, travei aqui Eu tenho que ajeitar esses baúzinhos aqui, ó Que tá atrapalhando, galera Tá atrapalhando Mas eu vou ajeitar na próxima A Fortaleza, né, galera? A Fortaleza Que eu senti que vocês curtiram demais Essa série aqui tá dando bastante views E eu vou continuar, hein, galera? Vou tentar fazer duas por semana Valeu? Vamos tentar fazer duas por semana Vamos botar pra encher aqui Vamos botar pra dirigir Voltar de novo lá, galera A parada aqui tá difícil Tá complicado Mas a gente consegue A gente consegue zerar aquele Nível 2 lá Bonito lá, vamos lá Botar um dirigir aqui rapidão A estratégia pegou, limpou Pegou, limpou, beleza? Vamos lá Vamos com tudo aqui Vamos ver se a gente consegue, hein, galera? Vamos ver se a gente consegue Não consegue morrer Se a gente não morrer, cara Vai ser top mesmo Mandar um salve aí pro Eric Mandar um salve pro David aí E vamos que vamos, galera Vamos que vamos que Aqui nós é carne de pescoço, né, galera? Aqui nós é carne de pescoço, beleza? Vamos com umas paradas ali todas ali Vamos ver nossa... Ei, nossa katana tá bonita ainda Dá pra matar muito, cara Dá pra matar muito aí, ó Tá aí, show Beleza, cadê? Concluído, galera Concluído aí, beleza Vamos lá Vamos no azul aqui Ah, pega a parada aí Show Vamos tentar pegar todo mundo aqui, ó Não tentar deixar passar pra cá, né? Porque eles querem ir direto na torreta Esse é o grande detalhe Eles querem ir direto na torreta, né, cara? Querem ir direto na torreta Pega um corredão aí, show Ainda bem que ele veio batendo a gente aqui Entendeu? Beleza Já era, já foi de ralo A gente tem que ficar sempre na frente do Tom ali, né? E o Tom na... Porque o Tom não pode perder vida, né, cara? Tá com 94 de vida Então a gente sempre fica na frente dele aí E ele fica por trás ali, beleza? Porque aí o Zumbi bate no tubo aqui E não bate neles Ó, ó Vem pra cá, ó Vem pra cá, beleza Show, ó Tá batendo só em mim aqui, ó Beleza, show Olha isso, ó Isso Aí, moleque Rapaz, tá insano aqui, hein, galera? Tá insano aqui Show de bola Beleza Nossa Catana Mais uma horda que vier aqui Eu já vou trocar As paradas aqui pra eles aí, beleza? Vamos lá Show de bola Vem, 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 vem Isso aí, garoto Isso aí, ó Sapeca todo mundo Sapeca todo mundo Aqui nós vai ser insanidade, hein, galera? Aqui nós vai ser insanidade aqui Cadê? Troca esse facão aqui pra esse daqui Beleza Show de bola Isso aí, ó Beleza É porque a Catana parece que acaba antes Eu dei mais porrada que ele Alguma coisa desse tipo aí, galera Alguma coisa desse tipo aí, beleza? Isso fica maneiro, ó Nosso sangue tá indo embora, hein, galera? Nosso sangue tá indo embora Ó, um, dois, três, quatro, cinco Show 100% Vamos ver como é que tá aí Ih, rapaz, falta muito ainda Rapaz Aí, começou a ficar difícil, hein, galera? Começou a ficar difícil aqui Beleza Até agora gastei dois facões só Na verdade O Tom não gastou nada, né, galera? O Tom não gastou nada Show de bola, beleza Cadê? Cadê? Completou, galera? Completou Será que vai vir mais zumbi aqui, ó? Não veio zumbi Não veio zumbi Vamos lá Vamos trocar aqui Vamos comer aqui Vamos ficar 100% Galera, que agora A cobra vai fumar Agora a cobra vai fumar Vou pegar essa Bloquezinha aqui Rapaz Vocês viram? Gastamos quase nada Vamos botar aqui Equipar aqui Pro tubarão, beleza? Vamos lá no Vamos lá na nossa moto lá, galera Vamos na nossa moto lá Beleza, show Vamos colocar as paradas aqui Vamos ver se a gente consegue pegar tudo ali, galera Vamos ver se a gente consegue pegar tudo aqui De uma vez aqui, beleza? Vamos pegar tudo aqui, ó Abre aí, ó Pegamos tudo Vamos voltar pra caxanga Vamos jogar tudo lá na caxanga, lá É, galera Paciência aí, galera Paciência que a parada vai dar certo Tenho fé que vai dar certo, cara Tenho fé que vai dar certo E vamos que vamos que A parada aqui vai ser louca Beleza? Entra aí, ó Clica aí, ó Botão de dirigir aqui Estão gastando combustível pra caraca Mas o vídeo vai ficar longo Mas eu vou explicar pra vocês Antes de eu mostrar na prática Eu vou explicar pra vocês Porque se não funcionar Pode ser que funcione com vocês, beleza? Então vamos lá Vamos com tudo que Aqui nós é Nós é insano mesmo, beleza? Show, show de bola Cadê? Passa pra cá Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Botar nesse baú aqui que tá vazio Botar nesse baú aqui que tá vazio Beleza? Combustível, pá Olha isso, galera Ó, ó A quantidade de coisa que nós farmamos aqui, hein, galera? Ó Quantidade de coisa aqui Vamos jogar esse facão pra cá Vamos jogar esse facão pra cá Vai atrapalhar mesmo, facão Vamos jogar essa parada aqui Vamos jogar esse facão aqui Beleza, show Show de bola Vamos lá, galera Vamos lá se a gente consegue pegar as paradas todas lá Beleza Ih, rapidão Rapidão Assiste o vídeo até o final aí Coloca a hashtag até o final, tuba Hashtag até o final E vamos ver se vai dar certo É agora, hein, galera É agora Eu vou tentar Não utilizar essa arma de fogo aqui Mas tem aquele zumbi errante Que fica sufocando a gente, galera Provavelmente eu vou ter que usar ela Mas vocês vão ver que a estratégia É top mesmo O camarada falou que funciona E funciona Se o cara falou que funciona Funciona, né Só não sei se vai dar certo pro tuba Mas vamos lá Vamos lá que Pelo menos a estratégia Vocês vão saber como é que vai funcionar Beleza, beleza, beleza Eu armei lá o camarada Cagló Que tá em a paradinha ali Beleza Show de bola Vamos lá A gente vai gastar bastante kit médico Tá, galera? Vamos gastar bastante kit médico aqui Mas vocês vão ver aí Vamos ver como é que ele tá aqui De armadura A armadura tá top Beleza Vamos lá Concluído Beleza Show Ó, galera É agora, hein A tarefa é agora A tarefa é agora A parada vai ficar Cancela aí, porra Vamos lá A parada vai ficar insana aqui, hein, galera A parada vai ficar insana aqui Ó o zumbi aqui, ó, galera Ó o zumbi aqui, ó Todos os zumbi aqui, ó Querendo pegar o tubarão Ih, travou aqui, galera Travou aqui, beleza Vamos correndo pra cá e pra lá, hein, galera Vamos correr pra cá e pra lá Vamos ver se o zumbi vem atrás do tubo, ó O zumbi tá vindo atrás de mim, ó Beleza? Tá vendo aí, ó Todos os zumbis tão vindo atrás de mim, galera Ó, já apareceu um montão aqui, ó Tem que tomar cuidado pra não dar mole, hein, galera Tem que tomar cuidado pra não dar mole aqui, ó Esse Zerhunt aqui, ó Eu vou ter que pegar eles com Com a nossa capa Porque eles atrapalham, galera Não tem jeito Que a gente, ó Ó, ó, ó Vou meter o pé pra cá Que vai aparecer mais horda aí A estratégia é essa, galera Enquanto o camarada tá abrindo ali, ó Beleza? Enquanto o camarada tá abrindo A parada pra gente ali A gente tá correndo, beleza? E deixa o Tom sapecando ele lá Beleza? Deixa o Tom sapecando ele lá Daqui a pouco ele vai meter o pé mesmo Ó, corre pra cá, corre pra lá Ih, moleque Enquanto isso O camarada ali, ó Beleza, show A gente tem que vir pra cá, galera Tá aparecendo mais horda A gente não pode deixar as hordas Entrar na parada ali Enquanto isso O traficante lá O negociador lá Esqueci o nome dele O que ele tá fazendo? Ele tá Tá abrindo a parada lá, entendeu? Tá abrindo a parada lá, ó E isso a gente vai ganhando tempo ali, ó Ó, ele tá cerrando lá Tá na metade, hein, galera Tá na metade, ó Tá todo mundo ali no No Tom ali, ó Vamos lá, vamos lá Mete o pé aqui, ó, galera Mete o pé aqui Tá gerando a gente, ó Que o O maluquete meteu o pé Show Olha isso, galera Mais horda, galera Mais horda, ó Mais horda Geral correndo atrás da gente, ó Não sei se é a última horda Essa daqui, beleza Vamos lá Não pode sair do mapa, galera Tem que tomar cuidado Pra não sair do mapa Todo mundo atrás de mim aí Beleza Os gordões aqui é de boa Os gordões é de boa Caraca, mais horda aqui, ó, galera Ó, ó Ih, moleque Tá geral aqui, ó Mexe o pé He, he, he Não pode cair aqui, galera Não pode dar uma hora de cair aqui, hein, galera Olha isso Eu acho que tá todo mundo aqui, hein, galera Acho que tá todo mundo aqui, beleza Mete o pé, cara Come aí Mais horda Ah, entrou lá pra pegar ele, hein, galera Ah, ela errou Falhou ali, galera Falhou ali, ó Come aí, ó Bota no automático aí, ó Pega, pega todo mundo Não deu, galera Não deu, ó Tem que tentar tirar aquele cara dali Já era, galera Morri Mas vocês se ligaram na estratégia É porque teve uma falhazinha ali, galera Que Eles não passaram O cara passou por contrabandista lá Deu ruim Beleza Eu espero, galera Que vocês tenham gostado do vídeo E tentem fazer isso daí Que eu tenho certeza que vai dar certo Valeu Tamo junto aí Um abração Foi